Opa! Todo mundo, mais uma vez. Hoje a gente vai completar o Veblen, como a gente prometeu no nosso último vídeo. Completar o Veblen significa ver um livro bastante importante dele, do comecinho já do século XX, de 1904, chamado A Teoria da Firma de Negócios, Theory of Business Enterprise. Então, a gente vai falar desse livro como a parte encarregada da produção, do estudo da produção no Thorstein Veblen, desse velho institucionalista americano. Isso vem complementar o que a gente viu no último vídeo, que foi a teoria do consumo dele. Então, a teoria do consumo dele, como a gente já falou aqui, era uma teoria que visava justamente se contrapor aquelas teorias que estavam se desenvolvendo a partir do marginalismo, principalmente a partir da contribuição seminal do Alfred Marshall, que a gente também viu aqui, naquele livro de 1890, Os Princípios de Economia. Então, o Veblen ali propôs uma teoria, eu até fiz aqui, espero que, não sei se dá para ver, vamos ver se a gente consegue colocar aqui, a teoria da classe sociosa foi o que a gente viu da última vez. Então, só para a gente mostrar mais ou menos como é que a gente colocou o Veblen. Então, o Veblen, ele contrapõe, ao invés do princípio básico da utilidade marginal, os instintos. E aí, três instintos básicos, na teoria do consumo dele, vão ser o instinto de autopreservação, que é o mais básico de todos, evidentemente, porque senão a gente não comer, se não se proteger, se não se visse proteger do frio e das agressões externas, nós não sobrevivemos. O autoengrandecimento, que aí é a noção de como é que a gente parece se sentir mais ou superior aos outros. E a emulação, que é esse instinto de imitação. Então, são esses três instintos aqui, e vão formar aqui o que a gente chamou hábitos de consumo. Hábitos de consumo não são consumo, não são o tipo decisório. Eu até coloquei ali em cima, não sei se dá para ver. São padrões, e não decisões, que envolvem maximização. Então, quer dizer, esses hábitos de consumo não devem ser encarados como decisões maximizadoras, como na tradição do marginalismo, mas devem ser vistos como hábitos mesmo, padrões. E esse consumo vai ter tanto consumo de tempo quanto de bens e serviços. E aí, dos bens e serviços, a gente vai ter uma classe que trabalha, eu não vou chamar de classe trabalhadora para não confundir com Marx, mesmo porque o Veblen se opunha à teoria do Marx. E aí, a gente vai ter uma classe que trabalha, vai ter um consumo principalmente voltado para se alimentar, para se vestir, para morar, e vai ter o descanso do trabalho. Ao passo que, na verdade, a gente vai ter uma outra classe, que a gente chama de classe ociosa, que é a classe da ostentação, que vai ter aquele consumo com os picos, bens e luxo, consumo de ostentação, como a gente falou, e o lazer com os picos também, que tem a ver com esporte, com religião, educação, a gente já comentou isso tudo da última vez, isso tudo desenvolvido historicamente, que desde o barbarismo até a modernidade, tem a classe que trabalha, a classe ociosa, essa é a teoria dele. Então, portanto, é uma teoria que envolve a formação de classes, é uma teoria que envolve padrões de consumo e não decisões individuais maximizadoras, e que chega, como a gente viu, a uma visão não muito otimista, assim, com relação a essa sociedade que estava surgindo na época, e da qual o Veblen fala, que é a sociedade do consumo, do consumismo. Então, o Veblen é uma sociedade onde você desperdiça tempo, desperdiça materiais, inclusive com propaganda, etc., para você se mostrar superior em relação aos outros. Então, esse é o ponto final, digamos, do Veblen, e que, na verdade, tenta, faz uma crítica muito pesada, aquela noção que nós já comentamos algumas vezes aqui do excepcionalismo americano. Quer dizer, enquanto aqueles que adotaram, os economistas americanos que adotaram o marginalismo, tentavam olhar o marginalismo como uma forma de você conseguir dar conta das reformas necessárias que vinham a partir da Segunda Revolução Industrial e da questão social, ou seja, reformas que objetivavam a gente fazer, melhorar os mercados, de forma que eles pudessem produzir a eficiência desejada, liberdade no consumo, não desperdiçar e distribuir justamente o produto entre o capital e o trabalho, o Veblen mostra que não tem nada disso, na verdade. Você tem uma classe parasitária, etc., como a gente já falou, e essa classe é a classe ociosa, como ele está colocando. Então, agora, o lado da produção que a gente vai ver, ele vai bater, ou de alguma maneira, que se contrapor àquilo que a gente conhecia como a teoria do Marx, na verdade, que também é bastante presente nesse final do século XX, aqui a gente já está, desculpa, final do século XIX, início do século XX, que é onde a gente está agora, e aí o Veblen vai apresentar para a gente essa teoria da firma de negócios. Então, assim como a teoria anterior do consumo, que era baseada em instintos, aqui também, na teoria da produção, a gente não vai ter nenhum trabalhador que vai maximizar a sua escolha e suas preferências intertemporais entre lazer e trabalho, e um capitalista que vai escolher uma maximização do seu lucro através da escolha entre capital e trabalho. Você não vai ter essa ideia de maximização por trás. Igualmente, você vai ter, como no caso anterior, que era o caso das decisões, dos padrões de consumo, você vai ter instintos por trás. E o Veblen vai apostar, ou vai querer mostrar para a gente, que, na verdade, a sociedade, essa que ele está vivendo, da Gilded Age, do final da Gilded Age, da Era Dourada, essa sociedade que já está gerando grandes milionários, que já está gerando uma desigualdade muito maior daquela que os pais fundadores viam, e que caracterizou o início do século XIX nos Estados Unidos, e que fez com que os Estados Unidos ficassem conhecidos durante a maior parte do século XIX como a terra das oportunidades, da liberdade. Então, quer dizer, esse final do século XIX já foi complicado, por questões sociais, etc. E aí o Veblen quer entender esse processo. E aí ele vai observar que, mais uma vez, as decisões de produzir são baseadas em instintos, e esses instintos também se desenvolvem na história, assim como no caso do consumo. Vocês lembram que a gente comentou rapidamente como é que o consumo, inicialmente, nos tempos que ele chamava de bárbaros, quando você ganhava uma tríbulo, estava com outra e tal, você ganhava uma medalha, um troféu, algum sinal honorífico, que ele chamava, que distinguia aquela pessoa. Então o consumo já não serve simplesmente para maximizar a sua utilidade, mas serve para distinguir estratos sociais diferentes. Então aqui vai ser algo parecido. Então o que o Veblen vai observar vai ser que a sociedade moderna se divide em duas grandes, duas formas, na verdade, interrelacionadas de produzir meios para subsistência dos grupos humanos. A sociedade moderna, especificamente, que ele está lidando, como a gente já falou aqui dos Estados Unidos, vai ter por base dois processos. Um processo que ele chama de machine process. Como é que eu vou traduzir isso? Eu traduzo, eu botei aqui, processo maquínico industrial, que é o processo das grandes fábricas modernas. E aí a gente já tem todas essas grandes fábricas que viram conglomerados a partir da Segunda Revolução Industrial. Segundo Veblen, as pessoas que trabalham diretamente envolvidas nesses processos, os operários ou aqueles mais próximos ao chão da fábrica, baseiam-se em alguns instintos. Esses instintos são, mas alguns instintos novos. Um que eu não sei como traduzir aqui é workmanship, em inglês. Que, na verdade, é um instinto da gente realizar tarefas ou fazer alguma atividade, normalmente relacionada, mas não exclusivamente relacionada ao meio externo, ou se transformar em alguma coisa, plantar algo ou consertar alguma coisa, alguma coisa assim nesse instinto, é um instinto de workmanship, e que visa realizar uma tarefa e também obter orgulho da completude, da completação dessa tarefa. Então, o que vai estar na base desse processo de formação da indústria é esse desejo de você interagir com o meio de alguma maneira para produzir alguma coisa, para fazer alguma coisa que não estava presente antes. O segundo instinto é o instinto da idle curiosity, que é uma curiosidade, digamos assim, idle, como é que você pode dizer, que não tem um objetivo específico, é uma curiosidade, eu não quero colocar a palavra van, porque não é van, é uma curiosidade que, na verdade, vai ser muito útil para esse sistema industrial, porque vai gerar inovação. É o desejo de você se perguntar acerca de como o mundo funciona e intervir ali nesse mundo, depois de fazer essa pergunta. Então, você tem curiosidade para saber o porquê das coisas funcionarem do jeito que elas funcionam, e aí você intervém em cima. Então, essa idle curiosity, quando aplicada aos processos maquínicos industriais, vai ser responsável pela gente tentar fazer alguma coisa melhor, tentar dividir o trabalho, tentar modificar, de alguma forma, o modo de realizar uma operação industrial para melhorá-la. Além disso, o processo de produzir coisas está, evidentemente, relacionado ao desejo de autopreservação. Justamente porque a gente precisa sobreviver e sobreviver melhor que a gente mexe com a natureza e mexe com o mundo para que a gente consiga tanto alimentos, quanto proteção, quanto roupas, por exemplo, para que a gente possa sobreviver de uma maneira mais adequada no mundo. E, por fim, um quarto instinto que a gente pode colocar aí é não só produzir alguma coisa para si, mas também para gerações futuras. Isso o Veblen chama de parental bent. São todos termos difíceis de traduzir, eu prefiro deixar do jeito que está assim e explicar em português o que significa. O parental bent, então, é, na verdade, esse instinto de fazer com que a prole, não só os filhos naturais da pessoa, mas que as gerações futuras tenham uma vida, no mínimo, tão boa e, de preferência, melhor do que aquela experimentada. Então a gente tem o instinto de querer que os filhos, ou as proles, tenham uma vida melhor e menos dura e menos cheia de percalços que a nossa. Então esses quatro instintos, o workmanship, idle curiosity, auto-preservação e o parental bent, estão aí por baixo, em uma conjunção diversa, nos processos que vão fazer a gente interagir com o meio e a partir dessa interação com o meio realizar a divisão do trabalho e a partir da divisão do trabalho fazer o encadeamento da produção, tanto das fábricas quanto da agricultura, quer dizer, é como se esse processo maquínico de produção fosse se espalhando pela economia como um todo, então quer dizer, as máquinas produzidas na cidade vão acabar sendo usadas na agricultura e depois também vão ser usadas para transportar os produtos, depois vão ser usadas como forma também de facilitar a venda e a compra de produtos, então o processo maquínico é um processo que a gente pode, se a gente fosse usar a linguagem do Adam Smith, que a gente já falou aqui, é um processo imenso de divisão e complexificação das atividades, dos padrões de atividades de produção humanas que vão fazendo com que a economia fique cada vez mais encadeada, quer dizer, uma fábrica de algumas dezenas de pessoas, para a gente colocar um exemplo simples, é simples, é importante que a atividade de cada operário esteja encadeada igualmente com a dos outros, e depois se essa fábrica for vender, é importante que a atividade dessa fábrica, que a venda do produto dela esteja encadeada com o transportador adequado e um ponto de venda também adequado, então todas as atividades econômicas têm que estar encadeadas, e o que o Webley vai colocar, isso está no capítulo 2 do livro, quando ele explica esse processo maquínico, tem que ser complementado de alguma forma, justamente porque as chances de desajuste entre essas várias etapas desse processo produtivo, eu estou dando aqui o exemplo de produção, distribuição e venda, podem se descoordenar, se desajustar, como ele fala, e para tentar reajustar isso, a gente tem um sistema de preços, um sistema de mercado que aumenta ou diminui o preço dos bens e serviços na medida em que a gente tiver desajuste entre as diversas etapas da produção. E quem vai coordenar esse processo de ajuste, desajuste, de contabilidade, de acompanhamento de todos esses processos vai ser aquilo que o Webley chama de firma de negócios. Então, quer dizer, além da produção em si, das pessoas que de fato trabalham diretamente com a produção das coisas, você vai criar todo um grande esquema de padronização, de precisão, de contabilidade, de administração, que vai coordenar esses movimentos e verificar em que medida esses movimentos estão ou não estão desajustados. Tanto dentro das próprias firmas, a gente vai ter a gestão dos negócios internos, quanto o ambiente externo da firma, ou seja, os distribuidores, transportadores, os fornecedores da firma. Então, você vai ter toda uma série de departamentos, que é o departamento administrativo, que vai se desenvolver junto e que vai, de alguma maneira, mensurar, padronizar o que ali mecanicamente a firma está fazendo. Se ela produz sapatos, ou se ela produz roupas, se ela tem um setor de contabilidade que vai dizer se aquela produção tal não está sendo lucrativa, se os custos estão muito altos ou muito baixos, se a gente pode cortar determinado custo para investir em outra seara, por exemplo, propaganda, e aí você pode talvez colocar em outros mercados aquele produto. Então, vai ter uma relação simbiótica entre, digamos, o que a gente chamou do processo maquínico factível ali no chão da fábrica e a administração desse processo. O Weber vai dizer que são dois tipos de pessoas, na verdade, que estão movidas por dois tipos de instintos. Os instintos, que a gente já falou aqui do processo maquínico, é o workmanship, a irocuriosity, a autopreservação e o parental bent, que é menos aí, mas está envolvido desse processo. Por outro lado, na cabeça de quem está organizando as planilhas, os custos, a contabilidade, a administração, a gestão das pessoas e das contas da empresa, a gente vai ter outros instintos. No começo, quer dizer, você vai querer olhar a necessidade da empresa vai ser gerar lucro. Então, tudo que a empresa fizer, sapatos, roupas, qualquer outra coisa que seja, vai ser olhado pelo setor administrativo, vamos colocar assim, como uma forma de deu lucro ou não deu lucro. E aí, a produção toda vai ser, digamos, transformada nessa sequência de números que vai me dizer quanto de lucro que se deu e como é que esse lucro aí se compara com o das outras empresas que estão concorrendo ou que podem entrar no mercado. Então, os instintos que estão por baixo da firma de negócios, que ele chama, quer dizer, desse setor aí que vai numerificar, numerizar toda a produção, vai ser de emulação, quer dizer, comparar o lucro da minha empresa com da empresa concorrente ou dos futuros possíveis concorrentes e autoengrandecimento, quer dizer, não apenas comparar, mas dizer, eu quero ter mais que você, até porque ter mais lucro significa dizer ter mais poder de alguma forma, controlar mais aspectos da produção. Então, você tem uma relação simbiótica, onde o processo maquínico gera lucros para a firma de negócios e a firma de negócios permite ajustar via mercado, via compra e venda, ajustar as fases, os encadeamentos que estão, por acaso, desajustados aí no processo maquínico. Então, se por acaso a firma produziu demais de uma determinada mercadoria, o preço baixa, e o preço baixa, a gente vai ter que vender mais por aquele preço para compensar essa queda. E aí, os contadores fazem a conta e dizem, olha, você baixou o preço, a gente já sabe como é que a gente fala isso na linguagem de economista, elasticidade de preço da demanda dos produtos, dependendo dessa elasticidade, a gente sabe se a firma vai conseguir ter mais ou menos receita, com aquela queda de preço. Então, vai ter esse encadeamento, que o Veblen está explicando para a gente, entre esses dois aspectos da produção moderna. O aspecto industrial, maquínico, o aspecto, vamos colocar assim, pecuniário, dos contadores que estão interessados no lucro. E aí, isso vai ter sido movido por dois conjuntos de instintos diferentes. Então, percebam mais uma vez aqui, você não tem nenhum empresário querendo naturalmente maximizar, mas o desejo de maximizar, que está presente na firma de negócios, tem por base um instinto, ele está assentado no instinto, portanto, é algo mais básico. do que aquele desejo simplesmente de maximizar, que estaria na base da escola que no século XX vai ser conhecida como escola neoclássica. Então, a partir daí, e aí, se a gente conhece bem o Veblen, a partir desses instintos e dessas rotinas de produção e rotinas de contabilidade e numerização e padronização, vão surgir hábitos diferentes. É essa unidade do Veblen, hábitos mentais. E quais tipos de hábitos vão surgir? Então, nas pessoas que trabalham diretamente com o processo maquínico, sejam os engenheiros, sejam os inventores diretamente na produção, sejam os trabalhadores que estão mais diretamente ligados ali ao processo produtivo, a mentalidade que vai surgir vai ser uma mentalidade de entender a natureza e a realidade como processos de causa e efeito impessoal. Você começa a ver que entra uma matéria-prima, por exemplo, um couro em determinada fábrica, e esse couro, através do uso da máquina, adequado da máquina, se transforma em um sapato. Então, esse processo é tido como um processo encarado como um processo de causa e efeito, onde eu tenho uma causa material, na linguagem do Aristóteles, o couro do sapato, que é transformado pela causa eficiente da máquina que produz aquilo ali em um sapato, que serve para calçar alguém que é a causa final do uso do sapato. Então, você tem um processo, uma linha evolutiva que faz com que as pessoas que produzam qualquer coisa que é produzida, eu estou dando um exemplo aqui de sapato, mas pode ser qualquer coisa, bens e serviços. Eu estou fazendo alguma coisa que sai de um ponto X para chegar ao outro ponto Y, e esse X para Y eu posso explicar com uma relação de causa e efeito. E é uma relação de causa e efeito impessoal no seguinte sentido, que não depende de nenhuma entidade, nenhum Deus, ou de nenhuma entidade metafísica para aquilo funcionar. É simplesmente o uso e força do poder produtivo de uma máquina com o poder da mão humana que consegue transformar uma matéria-prima em um produto. Então, a tendência, todo mundo que diretamente trabalha com isso, se mova em pensamento de causa e efeito. Perceba aí como é interessante, o Weber está dizendo o que a gente pensa tem a ver com o tipo de atividade ou tipo de transformação que a gente tem com o meio. Por outro lado, não vai ser esse o ponto de vista daqueles que trabalham diretamente com a firma de negócio. O Weber vai dizer que quem trabalha diretamente com a firma de negócio, com contabilidade, com dinheiro, vai ver o mundo como direitos naturais de propriedade. Base dele. Ou seja, a ideia é que eu ou qualquer outra pessoa tenha a propriedade da firma ou então de um certo conjunto de ações da firma e aí você pode ter toda uma questão de crédito, de financiamento e o Weber vai discutir isso ali nos capítulos centrais da teoria da firma de negócio. A gente não vai discutir isso aqui porque senão a gente vai ficar muito atrasado. Mas basta a gente saber que o pensamento de quem faz ou de quem está envolvido na administração mais geral da empresa é um pensamento que tem por base a propriedade. Quer dizer, aquela máquina cuja propriedade é minha e aquelas horas de trabalho que eu comprei daquele trabalhador vão me produzir um produto que vai gerar X de lucro à medida que for vendido e isso é meu é minha propriedade e isso é um direito que na visão daqueles que estão envolvidos nesse processo da firma de negócios é um direito natural. Aí o Weber faz uma distinção do que isso já acontece desde o século XVII a gente lembra lá de PEC 1 se vocês fizerem aí puxarem a memória vão lembrar do John Locke e o segundo tratado do governo capítulo 5 quando ele fala da teoria da propriedade e aí o Weber vai dar o exemplo do John Locke também aí com essa ideia de que a propriedade é algo natural que vem do trabalho do ser humano aqui o Weber está querendo mostrar que não o que a evolução do final do século XIX a segunda revolução industrial fez ao criar o mecanismo da firma de negócios e por exemplo da aplicação de bolsas de valores isso tudo está muito presente a gente já falou para vocês aqui da grande crise de 1873 que vai dar início ao que a gente chamou de longa depressão de mais de 20 anos então o Weber cresce nesse período só para a gente lembrar ele nasce em 1859 se eu não me engano quando o Weber nasce eu acho que ele nasce em 1859 mas enfim isso não importa agora o que importa é ver que à medida que o Weber está crescendo ele vê essas crises todas acontecendo vê as inovações financeiras que vão sendo colocadas os efeitos globais dessa inovação então não é mais verdade como no tempo do século XVII onde você tinha uma economia basicamente agrária e aí o que eu produzia na terra era meu quer dizer você tinha acesso direto ao meu trabalho é minha propriedade do fruto da terra agora você tem uma distinção entre a propriedade propriamente dita e o cara que administra e o cara que trabalha diretamente do show da fábrica quer dizer a coisa evoluiu de forma a criar esses dois sistemas e é esses dois sistemas que se desenvolvem a partir das últimas três décadas do século XIX que interessa ao Veblen entender qual é a direção que esses processos evolutivos vão levar então é por esse motivo que dado o desenvolvimento usando a linguagem do Veblen que é a linguagem dos princípios da evolução as mutações de propriedade que ela vai ter vai gerar hábitos na cabeça das pessoas que me dizem aquilo que produzi que foi produzido por mim e com o qual eu dei dinheiro é meu e isso é um direito natural só que e aí o ponto do Veblen o direito natural não bate com o pensamento de causa e efeito quem está produzindo ali ele consegue ver a produção na forma de eficiência não desperdício o pessoal afirma de negócios vê com mais ganhos pecuniários e muitas vezes ostentação mostrar como os bilionários mostram aí que você tem muito mais do que o outro então o que o Veblen vai colocar é que na sociedade moderna que ele está vivendo nesse período do final do século 19 início do século 20 você vai ter um confronto entre hábitos mentais de causa e efeito impessoais e hábitos mentais de propriedade aí o que o Veblen vai apontar chegando no final do livro os últimos capítulos capítulo 8, 9 e 10 o livro tem 10 capítulos os hábitos mentais de causa e efeito vão dar origem aos pensamentos e aos movimentos sociais conhecidos como movimentos sindicalistas que tem portanto a ver com a questão social e os movimentos socialistas todos que vão recusar a ideia de que a propriedade é um dado natural que a pessoa que está lá simplesmente administrando no seu escritório ou aquele que nem mais administra que é simplesmente o dono e está ganhando uma renda com base na produção é o cara naturalmente dono daquilo ali o Veblen questiona portanto esse aspecto isso tudo dentro de uma visão que não é marxista só para deixar claro isso aí claro vai encontrar resistência que vai ser vai ser enfrentada com base no direito e na política a resistência vai ser com base no conservadorismo e na ideia de proteção de propriedade que já está bem legitimada nos países de tradição anglo-saxã desde o século XVII final do século XVII então você vai ter esses movimentos sindicais movimentos de caráter socialista muito comum no final do século XIX por um lado e do outro você vai ter o conservadorismo e o poder político associado aos hábitos mentais do pessoal da firma de negócios então esses dois vão se bater então o que vai ser o resultado disso ninguém sabe e o Veblen acaba o livro dizendo não sei qual é o resultado final o que eu posso dizer é o seguinte que ele faz toda uma discussão para saber se os reformistas aqueles que acham que é possível a gente melhorar esse sistema maquínico industrial em relação dele com a firma de negócios se é possível a gente ter uma melhora via redistribuição ou algo do gênero o Veblen ele tende a ser cético com base nisso aí mesmo que a gente consiga ter o que a gente chama hoje de fundações sociais grandes empresas ou grandes bancos que tem fundações encarregadas de impacto social etc o Veblen vai olhar isso tudo com desconfiança vai achar que isso é insuficiente para você diminuir os conflitos das questões sociais que estão quentes no final do século XIX e portanto uma tendência que o Veblen vê é que essas elites principalmente associadas ao direito de propriedade que é característico das firmas de negócio tendem a se aproveitar da proximidade que tem com o poder político para gerar uma militarização e gerar hábitos mentais e favorecer principalmente nos jovens hábitos mentais que se associem à hierarquia à ordem à obediência então o que vai acontecer segundo o Veblen é algo muito esquisito a gente vai ver que a partir do próprio firma de negócios querendo manter os lucros querendo manter sua propriedade sendo enfrentada e do outro lado pelos movimentos sindicalistas e por outros movimentos sociais vai tender a se militarizar e é como se o Veblen tivesse já talvez ele escreve esse livro aqui em 1904 como se ele já tivesse de alguma maneira sentindo talvez a gente pode colocar assim no ar a tensão que realmente já era crescente e visível na Europa principalmente com o desenvolvimento da Alemanha a Alemanha começa a se desenvolver militarmente já no final do século XIX e no começo do século XX e vai estourar 10 anos depois que o Veblen escreve esse livro em 1914 na Primeira Guerra Mundial então o Veblen já coloca essa ideia de militarização ele fala muitas outras coisas no livro que nós não vamos poder falar aqui como por exemplo da briga entre as nações e como é que os hábitos mentais vão mudando e aqui o último hábito mental que ele fala é uma tendência de você criar pessoas com hábitos mentais militarizados e hierarquizados que apelam para a violência para a manutenção da ordem e aí curiosamente ele também uma coisa bastante como hoje em dia vai apelar não mais para os instintos racionais científicos etc mas para algo uma hierarquia dada antes até da revolução científica uma hierarquia baseada talvez muito provavelmente em Deus na ordem dada por Deus ou na ordem dada pelos fundadores de cada país pela pátria de alguma coisa do gênero então o Veblen acaba o livro sem saber exatamente qual vai ser o resultado final dessa briga mas ele só observa essa briga está acontecendo aqui em 1904 ela está presente entre nós essa briga e a gente é importante ver o que vai acontecer então mais uma vez no ramo da produção também o Veblen não tem muito boas notícias para a gente com relação ao que está acontecendo no início do século XX e de alguma maneira ele até prenuncia como a gente falou aqui os desenvolvimentos futuros do que vai acontecer como a primeira guerra mundial em 1914 dali a 10 anos então é isso com relação ao Veblen da próxima vez a gente vê um outro autor chamado John Roger Commons que é um outro velho institucionalista americano que vai mostrar para a gente como as questões mais uma vez aqui tratando essa relação tensa entre capital e trabalho que o Veblen vê aqui como sendo uma coisa tensa a ponto de degringolar possivelmente no futuro vai ser resolvida via institucional e vai ser o trabalho do Commons que vai dar conta disso e vai ser um cara muito importante também pelo menos até a grande depressão até a vinda da teoria geral do Keynes então a gente vai falar dele no nosso próximo vídeo um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo Obrigado.